o que é pantalona eu vou te contar agora 11 fatos incríveis que você nem sonha saber sobre esse modelo de calça super prático versátil confortável vamos lá olá eu sou a Julia Loja designer especializada em moda esportiva e aqui no canal eu vou dividir com você dicas sobre moda bem-estar são dicas e segredinhos que eu uso amo e adoro compartilhar com as minhas amigas então já aproveita se inscreve aqui embaixo no canal para você não perder nenhum vídeo combinado gente não é de hoje que esse é um dos modelos mais chiques mais confortáveis mais práticos e hoje você vai descobrir como que ele surgiu em uma época em que as mulheres não podiam nem sequer usar calça você sabia que até o final do século 19 nós mulheres não podíamos usar calça é isso mesmo historicamente as calças são peças masculinas e foi somente no final do século 19 durante a segunda guerra que as mulheres começaram a ter que trabalhar no lugar dos seus maridos que estavam na guerra lutando né e elas começaram a ter que ter uma vestimenta mais prática mais confortável para o trabalho então no início algumas mulheres usavam as próprias roupas dos maridos as calças e as blusas dos maridos para poder fazer as atividades que eles faziam porque a indumentária feminina nessa época era composta somente por saias e vestidos foi correr gente acho que não é sem falar não como é que ele não até passei aqui eu tenho que pesquisar como é que fala o nome desse cara eu não te esqueço foi Paul Courret o primeiro estilista a criar uma peça que fosse mais leve mais larga que foi inspirada nos balés russos sabia disso isso mesmo era tipo de uma pantalona bufante que foi inspirada nos figurinos de balé mas essa peça não foi muito bem aceita pelas mulheres da época foi Chanel uma das primeiras estilistas a pensar em criar roupas que fossem mais leves e mais confortáveis para as mulheres da época logo ela percebeu essa movimentação das mulheres que estavam começando a trabalhar no lugar dos seus maridos e por isso precisavam de mais conforto mais praticidade para se vestir no dia a dia tem um filme muito legal que conta a vida da estilista da Coco Chanel que mostra muito bem essa parte histórica e como que ela transformou a marca dela que era um outro estilo nesse estilo de mulher mais prática elegante eu amo esse filme ele se chama Coco antes de Chanel né porque ela era apelida enfim assiste lá é muito bom esse filme Coco antes de Chanel maravilhoso conta a história a história dela conta a história essa história essa parte histórica da época muito legal e é claro que foi Chanel também uma das primeiras mulheres a usar a calça isso mesmo lá mais ou menos nos anos nos anos 20 Chanel desenvolveu uma calça uma modelagem mais ampla e que era super elegante e leve também fluida né dando início aí a popularização do uso das calças pelas mulheres né não é à toa que esse modelo é incrível atemporal né atemporal quer dizer que não sai de moda tá gente mas a pantalona é muito chique muito maravilhosa elegantíssima e permanece aí por gerações e gerações e claro que depois disso outros estilistas também começaram a fazer suas interpretações do modelo de calça pantalona isso é muito legal porque vai só enriquecendo trazendo mais ideias e mais peças incríveis pro nosso guarda-roupas em 1930 a atriz alemã Marlene Dietrich chocou a plateia do filme maroco quando apareceu vestida de forma masculina na época o que era se vestir de forma masculina ela tava usando smokey e uma calça ampla isso era muito chocante as peças separadas eram chocantes juntas então nem se fala para aquela época né e essa calça ampla claro que era uma versão de uma pantalona de uma calça pantalona tanto Coco Chanel como Marlene Dietrich foram conhecidas por ter uma personalidade muito forte que influencia até hoje o comportamento de muitas mulheres de muitas gerações nos anos 40 esse modelo de calça mais ampla se popularizou como uniforme das operárias agora as mulheres começaram a trabalhar nem precisavam mesmo de conforto e praticidade e de uma peça que não marcasse muito o corpo na época esse modelo de calça mais ampla ele era mais curto é como se fosse a versão pantacourt das pantalonas em 1966 na coleção de verão da linha de alta costura de Yves Saint Laurent lançou um modelo de smoking feminino e essa versão de smoking feminino acabou virando marca registrada do estilista coleções após coleções e nessa versão de 1966 ele fez essa versão de smoking feminino com calças amplas que é como se fosse uma versão social dos modelos de calças pantalonas nas palavras de Pierre Berjan sócio de Yves Saint Laurent Chanel deu liberdade as mulheres Yves Saint Laurent lhes deu poder representando não só nesse smoking feminino mas também em outros classes como os terninhos com pantalona que Yves Saint Laurent criou e viraram peças icônicas mas foi só por volta dos anos 70 com o movimento hippie que as pantalonas realmente viraram objetos de desejo mundo afora ganhando muita força com esse movimento agora quem se identifica com o movimento hippie né quem apoia a causa pode usar essa peça icônica para demonstrar que faz parte desse movimento comunicar isso através da sua forma de vestir usando suas pantalonas suas blusas tie-dye também que foi um outro grande ícone da época já alguns anos o modelo de calça pantalona já virou figurinha repetida em grandes desfiles internacionais se tornando oficialmente uma peça atemporal e de muito desejo atemporal lembra não sai de moda então ela é uma peça que realmente vai o investimento vale ter no guarda-roupa ela deixa o seu look muito elegante te deixa com uma cara visual super chique super elegante então é uma peça que vale o investimento sim você sabia que as variações de calça pantacougue e clochard vieram de variações do modelo de calça pantalona hoje já existem muitas versões desse modelo de calça que pode ser tanto em tecidos tecnológicos tecidos esportivos os mais clássicos como lindins e também os mais molengas que facilitam vestir bem vários biotipos né como as pantalonas aqui da loha eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira conhecer e ver essa peça bem especial a pantalona é um dos modelos de calça mais amplas mais confortáveis e mais práticos de usar e sim fica bem todos os corpos em todos os biotipos se você é baixinha se você é mais alto se você é mais mais magrinha se você tá mais gordinha pode usar que aposte certeiro se você quer aprender a usar pantalona da melhor maneira para o seu biotipo é como escolher sapatos como combinar blusas como saber que bolsa usar enfim clica nesse vídeo que eu vou deixar em algum lugar por aqui para você assistir e aprender essas dicas especiais agora mesmo ah não esquece de mandar essa dica para aquela amiga querida que também ama moda ama se vestir bem assim como você um beijo e até a próxima dica